Grande São Miguel, os seus cantinhos encantadores Nas terras todas o parraial, um bocadinho e o cantor Lomba do alcaide e do loção, do cavaleiro e do comar Lomba do carro, do cozes botão, o voação é de encantar Água retorta, ribeira, quebe, tem alituras, aquece, tem gente Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Feijão de baixo, feijão de cima, sarroca, rifos e livramento Relva peteiros, peteiros, sul e São Vicente no vento também Ginete, esvárdia e santa barba, a candelária, finais da luz E Santo António, além de capelas, com as capelas, dão-te-feijão Sete cidades é a famada, e sempre vela ponta da gala Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Penais da ajuda, ribeira, funda, maia, sambrás, porto, formoso Bomba da maia e de São Pedro, rabo de peixe é tão famoso Fui às calhetas e ponta garça, pico da pedra, uma canção Ribeira seca e ribeirinha, ribeira grande do coração Matei a sede em água de alto, a vila franga e eu dei um salto Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Mostra da achada e a achadinha, de peiras norte e da pedreira As vendas salga e algarvia, nordesta vila de Portrigueira Água de pau, ribeira, chá, de lagoa bela da cor do mar Pertém a vila de João Bom, com o remédio de humilhar Filha de sonhos, de sol e flores, num bocadinho de uvaçor Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal Ai que cantinhos tem São Miguel, tão bonitinhos, não há igual Olvilha verde, abençoada, terra encerrada, reina de Portugal